Olá amigo do canal Espaço Verde, nesse vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês essa encíclica Flávia, é uma planta original do Brasil, ela se originaliza ali da Serra da Mesa, Goiás, Tocantins é uma planta epífita, uma planta fácil cultivo, tá pessoal? E é uma planta que assim, uma região quente que era de Goiás, Tocantins, então é muito quente ali né? Uma planta que não gosta do seu substrato, fique molhado, tem que ser um substrato drenado, bem drenado mesmo. A sua regra tem que ser diária, tá pessoal? A regra é diária, mas não quer dizer que ela tem que ficar úmida, tá? É uma planta de fácil cultivo, o cheiro dela cheira mato, para falar a realidade, eu tentei sentir o cheiro, a minha esposa também tentou sentir, mas a gente não sentiu nada, mas a gente viu muitos vídeos, a gente pesquisou, o pessoal fala que ela tem um cheirinho assim de mato, não sei te falar pra você, se você tiver uma ou adquirir, tenta conseguir perceber esse cheiro aí, a gente não conseguiu, tá? Como eu falei pra vocês, não há planta, pra vocês tem aí, ela é uma planta de fácil cultivo, combriamento dela 50%, porque é um lugar quente, ela gosta um pouco de sol, tá? Então é isso aí, que a gente tem pra falar da Enciclia Flavia. E é uma espécie, pessoal, da Enciclia, que ela tem 202 espécies. A gente tem uma por enquanto. É assim que a gente adquirir mais, a gente traz pra vocês também o vídeo. Ok? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, ajude o nosso crescimento. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A floração dela dura entre 20, 10 a 20 dias. A floração.